Não pode explicar Ele é a vontade das minhas E nesses sonhos Eu toque os meus treinos Eu peguei as minhas mãos Ele ouve o ímpio E o meu coração Oh Jesus Que eu te confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua Presença Descubri Sou eterno Dependente Seu irmão Carente Descubri Ele é o meu 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 Não mais vale mais, Deus torne o fim para lá O ônibus que é o que eu quero saber Seja o que eu quero falar Ah, e eu vou, eu te confesso Eu não quero ver Amém. 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 Nesse lugar Nesse lugar Ele está aqui com a lei